Minha esposa não é, ela não me acompanha, então eu tenho que fazer companhia para ela. Meu marido, não meu, tá? Eu tenho esposo. Meu marido, uma irmã, diz, não, eu queria, né? Mas meu marido, ele não é da igreja, ele não vai deixar. Eu não posso, pastor, vir aqui à igreja, porque eu tenho um filho pequeno e está frio, e o meu filho pode ficar gripado. Quantos casais a gente não ouve falar essa desculpa? Porque quem é a prioridade maior do que o filho, e quem dá saúde ao filho, é o Jesus. A prioridade, nas nossas vidas, deve ser Jesus. Tradições, pastor, eu não posso. Eu ouvi isso, queridos, da minha mãe. E graças a Deus, antes de morrer, se tornou uma cristã. Mas ela dizia assim, ó, eu não quero ser da igreja de vocês, porque eu tenho, por tradição, eu fui batizado em tal igreja, e eu preciso seguir, porque toda a minha família é dessa igreja. Pode estar certo, pode estar errado, não importa. A minha família é, e eu vou seguir. Tradição familiar. É uma prioridade maior. Jesus, ele disse assim, ó, deixa que mortos cuidem de mortos. Tem gente que não vai daquela igreja, ou aquela, ou aquela, porque não. Aquele pastor é uma bênção, aquele pastor é uma maravilha, servidor de mortes. Semidor de mortes. Amanhã, depois, o pastor cai, só um monte de gente deve ver isso. A nossa prioridade maior deve ser Jesus Cristo. A Ele eu sigo. A Ele eu sigo. Ele eu amo. E, finalmente, não devemos ter saudade do passado. Alguém chegou para Jesus e falou, Senhor, eu quero te seguir, mas, primeiro, eu vou até a minha casa, vou te despedir de todo mundo. Aí, Jesus respondeu para ele assim, ó, ninguém põe a mão no arado e fica olhando para trás. Quem já foi da roça até entende, né? Porque Jesus não está falando do arado com trator. Mesmo o arado com trator não dá para a gente ficar olhando para trás, porque senão sai tudo. e o suco que o arado que o arado abre na terra, ele deve ser linear, deve ser o mais velho possível. Por isso que Jesus usou esta comparação, esta parábola. Se você põe a mão no arado para trabalhar, lembra? Uma mensagem atrás que falou sobre a parábola do semeador, nós vamos lançar sementes. E a semente do Evangelho para ser lançada, de repente, precisa do arado para cavar a terra, para tornar aquela terra mole, boa. Queridos, mas não fique olhando para trás. rapaz, como era bom. Sabe, uma festa essa assim, eu enchia a cara. Um dia vim, derrama aí meia dúzia de garrafas de cerveja. Eu era assim. podem vir, nem aviso. Eu bebo e bebo. Nem lembro, depois da passagem de ano, mas eu bebo. vim, ah, que delícia. Se eu não fosse crente, ah, E eu ia beber todas. Ah, quando eu vejo assim, uma propaganda de cigarro, que vontade, de que me dá de fumar. Eu era assim. Quando passa, assim, às vezes, acontece no controle, você passa, aí está passando um filme de sério. Deixa eu ver se não tem o meu, eu vou ver um pouquinho só. Ah, como é bom. você está olhando para a coisa do passado, você está olhando para trás. Você vai tropeçar, você vai bater o nariz em alguma parede. Vai cair no abismo, no abismo da morte. Presta atenção. Sabe para quem que a gente deve olhar? Para quem que a gente deve olhar? Sabe qual deve ser o alvo da nossa vida? Jesus. Nada de ficar olhando para trás. E olha, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu fui alcoólatra e eu fui meio. Eu não sinto a menor saudade disso. Eu tenho vergonha quando eu falo isso. Sabe por quê? Eu joguei fora anos e anos da minha vida. Eu podia ter aproveitado melhor. Graças a Deus o Senhor me limpou por completo. Porque hoje os colegas que eu tenho daquele tempo todos estão mortos ou estão doentes. É isso que você quer para a sua vida? Era isso que eu estava, era para isso que eu estava caminhando? Hoje eu poderia nem estar aqui, eu poderia já ter sido enterrado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escolhe para a nossa vida, para o nosso futuro. Perder noite de sono, fada. Tudo isso não leva a nada. Pelo contrário, só prejudica. Você que conhece Cristo, coloque seu coração, coloque sua vista, coloque o seu alvo em Jesus. concluindo, amados, o que Jesus quer de cada um de nós é uma aliança e uma aliança de sangue. Jesus quer conosco uma aliança de sangue. Sabe como é que eu faço uma aliança de sangue com Jesus? Sabe como é? Não preciso furar o meu dedo para colocar o meu dedo no cinho, no cinho, no dedo furado lá de Jesus. Eu faço uma aliança de sangue com Jesus, cumprindo isso da minha. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, faço o quê? Mexe-se assim mesmo. Para de ficar falando eu. Para de ficar falando eu. Queridos, a gente vê muito disso nas igrejas. Pastor, eu não gosto disso. Pastor, eu não acho isso certo. Eu! O que Jesus pediu para fazer? Negue-se o meu. Por que você não pergunta o que é que Jesus gosta? Por que você não pergunta o que é que Jesus aceita? Queridos, hoje em dia nas igrejas tem gente que se coloca no lugar de Deus. Deus não aceita esse sapato. Quem te falou isso? Quem falou isso para você? Sabe o que é isso? O mundo aí fora? O mundo aí fora rejeita pessoas por causa de boba? Rejeita? Não. Vocês já viram alguém que chega na porta, por exemplo, lá no show da Madonna? ou não? Vamos citar um exemplo aí? Chega lá, ou não? Você não pode entrar porque você está com a camiseta azul. Vocês já viram isso daí? Não. Na igreja tem gente que faz isso. Não pode entrar de sandália, não pode entrar de salto alto, não pode entrar de colar, não pode entrar de gravata azul, não pode entrar assim, não pode entrar com cabelo preto, não pode entrar de cabelo curto. É engraçado, o mundo aceita a pessoa do jeito que ela tiver. Tem um hino no cantor cristão que diz assim, eu venho como estou. Entendem? Quem é que vai transformar a vida dessa pessoa? O pastor? Os diáconos? O porteiro? Quem será? Quem será? Mas tem gente que quer ele transformar. Sabe por quê? Porque eu não gosto dessa roupa. Eu não gosto dessa roupa. Então, aqui nessa igreja não entra ninguém com essa roupa. Acabou. Eu não gosto. O que é que Jesus falou? Negre-se a si mesmo. quem tem que controlar a roupa dos filhos, quem é? Quem? O pai. Quem é o meu pai? Quem é o seu pai? Quem? Quem? Não, não. Não é o Roque de Simone, que é meu pai, não. Nem sei onde é que ele é. Meu pai, não é o Deus. É ele quem tem que controlar a roupa. É ele quem tem que controlar a roupa dos filhos. Negre-se a si mesmo. Não é porque você não gosta que você vai impedir a pessoa de entrar. Negre-se a si mesmo. Uma aliança, queridos, com Jesus, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. Hoje em dia, tem muita gente pedindo os outros que entrar no reino, mas também não passa da porta. E isso daí é uma coisa antiga já. Lá no tempo de Jesus, Jesus já falou isso para ele. Vocês ficam na porta, não deixam os outros a entrar, mas também não entram. Então não entrem. Venha como está. Jesus, para fazer uma aliança comigo, para fazer uma aliança com você, Jesus já pagou o preço na cruz. Olha lá a cruz. Você pensa que você custou barato para Deus? Você pensa que foi fácil Deus ter você como filho? Olha o preço ali. A cruz. Com o sofrimento. Mas sem essa cruz, não haveria uma aliança. Tudo será uma aliança de sangue. Jesus já fez a parte dele. Jesus, o que ele pede para você é isso? Jesus respondeu e disse, Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, que são as tuas emoções, de toda a tua alma, que é a tua vontade, e de todo o teu entendimento, que é a tua inteligência. Foi isso que Jesus pediu. O que Jesus quer é que você ande lado a lado com ele, por inteiro. essa é a aliança que nós queremos fazer, que nós precisamos fazer com Jesus. Querido, preste atenção. O ano está acabando. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2012. e é interessante que se a gente parar para analisar, do dia 31 para o dia 1º. Dia 31 é amanhã. Certo? Do dia 31 de dezembro de 2012 para o dia 1º de janeiro de 2013, o que é que vai mudar a sua vida? Quem? Não, a gente vai continuar com a dívida, a gente vai continuar com a preocupação, vai continuar na mesma casa, vai continuar com aquela família, mas é interessante que é uma data que marca. Não é? Uma data que marca, porque vai começar no outro ano. Então, de uma maneira muito sutil, acaba marcando uma coisa, e o que eu queria, preste atenção, você que é membro aqui desse igrejo, ou você que é membro de algum outro igrejo que está nos visitando aqui, eu queria que você renovasse no seu coração a aliança com Deus. No seu coração, eu não vou pedir para ficar em pé, eu não vou pedir para levantar a mão, eu quero, eu quero, meu desejo é que todos o que tem aliança com Deus, que fazem parte dessa igreja, que fazem parte de alguma outra igreja, eu gostaria que ainda esta noite você renovasse a sua aliança com Deus. Você vai fazer na sua casa uma oração do fundo do seu coração, e você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, coloque a tua aliança no meu coração. Eu quero ser mais teu do que eu fui até hoje. Eu quero que o Senhor me coloque no centro da tua vontade. Senhor, eu preciso do Senhor. Venha socorrer em nome de Jesus. Você vai fazer essa oração com as suas palavras, mas eu gostaria que você fizesse hoje que você renovasse a sua aliança com o seu Deus. Ele pagou um preço muito caro para a gente ficar deixando para a unha. E se entrou aqui alguém novo, alguém está nos assistindo ao vivo, que ainda não tem essa aliança com o Senhor, eu gostaria que você firmasse essa aliança, essa noite. Se você quiser firmar aqui agora, venha aqui à frente. Alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus, alguém aqui que ainda está em dúvida, meu Deus, eu não sei, será que ser crente é fácil? Será que ser crente é difícil? Será que eu vou ter que largar? O que eu vou precisar largar? O que eu vou precisar mudar? O que eu vou precisar mexer? Jesus é quem vai te orientar a tudo isso. Se você entrou aqui esta noite e você não tem essa aliança com Jesus, eu gostaria que hoje, e daqui, agora, você firmasse, você dissesse assim, se você quiser, repita comigo, não precisa falar em voz alta, mas apenas feche os seus olhos e diga, Senhor Jesus, aceita o meu coração, Senhor Jesus, eu quero firmar uma aliança com o Senhor, Senhor Jesus, eu quero ser teu, eu quero ser tua, e a partir desta noite, é o Senhor quem vai trabalhar, é o Senhor quem vai dirigir, é o Senhor quem vai direcionar a minha vida, eu já não sou mais meu, eu agora sou teu, recebe o meu coração em nome de Jesus, o que eu queria que cada um saísse daqui esta noite, eu agradecer mais uma vez aos 29 internautas que estão nos assistindo, que Deus te abençoe, se você fez essa oração, se você tiver alguma dificuldade, tanto para renovar, como para firmar a sua aliança com Deus, que você faça um contato conosco através do site, mande um e-mail, um chat, mande uma mensagem para nós, nós estamos aqui para ajudar, e você, você, presta atenção, você, não saia por aquela porta sem renovar ou sem firmar a sua aliança com Deus, não saia por aquela porta sem estar com o seu coração ligado, unido ao coração de Deus, não saia por aquela porta com a certeza de que nada, de que ninguém neste mundo ou em outro mundo qualquer que existir, possa te separar do amor de Jesus Cristo. E se você tiver dificuldades, se você tiver alguma dúvida, me procure, me procure. queridos, prestem atenção, eu queria fazer mais um apelo aqui para a nossa igreja, você que é membro desta igreja, eu sou o seu pastor, por isso eu queria dizer para você, qualquer problema que você tiver com qualquer irmão aqui desta igreja, me procure. você que faz parte desse rebanho, pastor, aquele irmão, aquela irmã falou isso, isso, isso e aquele que me me procure. Sabe, anda acontecendo algumas coisas que não está sendo muito legal para a nossa igreja. Às vezes, um irmão tem problema com o outro e não procura o pastor. e não procura